O governo federal, em meio a essa pandemia do coronavírus, destinou verbas para que, além de combater a doença, ainda fossem distribuídos alimentos destinados a merenda escolar aos alunos dos municípios. Foi uma forma de amenizar o sofrimento enfrentado por muitos. Mas em Pinheiro, como está sendo feita essa distribuição? As imagens que recebemos mostram uma fatia de abóbora, duas bananas, um pedacinho de melancia e uma batata doce. Podem não acreditar, mas esse foi o kit distribuído no povoado Andirobal, na escola Deputados Egenésio, a unidade que leva o nome do pai do atual prefeito. A situação se repetiu em várias outras escolas dos povoados e com um agravante a mais. Quem recebeu foi escolhido por ser próximo a algum vereador do prefeito. Uma falta de respeito com os que ficaram só olhando. Tu sabe o que está acontecendo nas escolas do município sobre a merenda escolar que eles estão dando? Não estão dando para todo mundo. Estão ligando para que as pessoas que mais necessitam estão dando. Mas agora no colégio Pedro Lobato, está acontecendo que eles entram vindo nas casas das mães dos pais e alunos, recebem a cesta e tiram uma foto, que é para comprovar que a merenda está sendo dada para os alunos. Falando em ficar só olhando, na região do povoado Serraria, a situação se repete. Segundo esta mensagem de uma mãe de aluno, o vereador Albininho é quem distribui os kits que chegam na escola. E como sempre faz, a ponta de dedo. Ou seja, só os seus ganham. Pura politicagem. Em outro povoado, foi o sorteio de alguns kits. Nesse aqui, apenas quatro alunos ganharam. Esses que foram sorteados deram sorte. E os demais voltaram para casa sem entender o que havia ocorrido. Enquanto famílias inteiras passam fome na cidade de Pineiro, o prefeito e seus vereadores se divertem, como nessa cena bizarra, onde o balde, seguro por uma corda, desce com algumas cervejas e a população fica lá, esperando para ser contemplada. Música Música Legenda Adriana Zanotto